E salve rapaziada, tranquilo, laço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal, garinha Hoje é o seguinte, velho, estou aqui no nosso querido All Stars Toy Air Defense Pra mostrar pra vocês aí, garinha, cara, uma showcase aí do nosso incrível Gold Roger, pessoal Sim, cara, como vocês viram aí, pessoal, né, nos vídeos, nos vídeosinhos anteriores Eu fiz aí, né, pessoal, a showcase, cara, do nosso incrível Barba Branca, né, pessoal, de como vai ser aí o Barba Branca Agora, pessoal, saiu aí, né, uma pequena showcasezinha aí do nosso querido Gold Roger, né, pessoal O Gold Roger aí, né, garinha, e eu vou estar mostrando pra vocês, cara, como que vai ficar a skillzinha dele aí E como que tá ele bonitinho, beleza? Então, garinha, já chega deixando aquele seu likezão insano aí no vídeo Se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho e compartilha pros amigos, beleza? Então, garinha, vamos tá partindo lá pro Discord, porque o videozinho está lá, beleza? Então, partiu! Dois mil anos depois Tá, beleza, garinha, já estamos aqui, cara, o nosso querido Discord E eu vou estar aqui mostrando pra vocês, pessoal, que postaram aqui o videozinho aqui na Trello, tá, garinha? Então, foi daqui que eu peguei essa informação Como vocês podem ver aqui, tem outras coisas também referentes aqui, ó Tem até aqui mais um videozinho aí, né, do nosso querido Goku GT, né, pessoal? Que, poxa, pode estar pintando aí na próxima update, beleza? Mas, cara, eu já trouxe aí muito, muito vídeo aí sobre o Goku GT, cara Então, você sabe que vai ter o Goku GT, né, pessoal? Então, não precisa ficar ali postando toda hora, toda hora Porque, cara, o que mais tem aí no meu canal, se duvidar, é sobre o Goku GT Mas a intenção não é isso, pessoal A intenção é que a gente vê aqui, né, o trailerzinho aqui do nosso querido Gold Roger, beleza? Vou estar vindo aqui, pessoal Cara, vai ficar um pouquinho embaçado a imagem da garinha Porque, realmente, aqui não tem como melhorar muito, tá? Então, vou estar voltando aqui pra vocês estarem vendo, cara De como vai ficar aqui a skillzinha dele, beleza? Aqui, pessoal, a gente vê, cara Que, basicamente, pode ser a última skillzinha dele, pessoal, beleza? Porque, ó Se vocês perarem pra ver aqui, pessoal É... tem três conezinhos ali, tá vendo, ó? Tem um conezinho aqui, tem um conezinho aqui e outro conezinho aqui Cara, eu não sei se isso daqui vão ser... É... o tamanho do range dele, tá, pessoal? Eu não sei, realmente não sei, tá? Na hora que eu vi isso aqui, eu fiquei um pouquinho preocupado Porque, é... a maioria das vezes, cara Eles colocam isso aqui, é... Pra poder medir a distância do range deles, entendeu? Então, assim, eu sei, pessoal Que quem coloca aí, é... os status É o nosso querido Frust, né, pessoal? Que coloca tudinho, né, cara? Coloca o damage, o range E o tempo de ataque, tá bom? Então, eles só montam só mesmo o personagem e as skills, beleza? Mas vamos torcer, pessoal Pra que o Gold Roger, ele seja... ele tenha um range muito grande, cara Porque... a gente sabe que esses conezinhos aqui Eles medem ali, mais ou menos, a distância do ataque, entendeu? Então, espero que o Gold Roger, ele tenha um range muito, muito grande, beleza? Deirinha, como vocês podem ver, cara O ataquezão dele tá muito bonito, pessoal Ó, tá, cara Tá incrível, 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 incrível mesmo É... esse ataque, cara, ele me lembra muito do Alucard, cara Do comecinho ali do Alucard Ele lembra muito, muito o poderzinho dele ali Os vermelhos e tudo Cara, é muito... tá muito, muito top mesmo O ataquezinho dele E aqui, pessoal, não dá pra saber, cara O que tem aqui, aqui atrás, né, cara Quais são os outros personagens aqui E por que tá muito borrado a imagem, pessoal, beleza? Se você... se você... se você diminui a imagem, cara Fica pior ainda pra ver, pessoal Não dá nem pra ver, cara Fica melhor a imagem em si Vai ficar muito borrado, beleza? Mas, galerinha, basicamente é isso aí, pessoal Que eu queria estar mostrando pra vocês, tá? Eu sei que não é muita, muita coisa ali Que dá pra enxergar, beleza? Mas a gente sabe que vai ficar muito bonito aí, né O personagem Gold Roger A gente sabe que o Barba Branca também já tá... Cara, tá muito top já, beleza? Tá sensacional Agora, vamos ver se o Gold Roger também vai ser muito, muito top aí Que nem o nosso que incrível Barba Branca, beleza? Então, galerinha, se você curtiu o videozão, cara Se curtiu aí também a informação Cara, já deixa aquele seu likezão Insane no vídeo Se você também é novo Já se inscreva Ativa o sininho E compartilhe pros amigos Beijão Ficando por aqui Até o próximo vídeo E... fui!